Chás, aromas, produtos naturais. A empresária Carla Roberta da Provanza conta os detalhes. Estamos no evento da Carmen Steffs, no Carmen Day. Vamos falar com a empresária Carla, dona e proprietária da Provanza. Carla, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui em nosso programa Destaque. Carla, vamos começar falando da Provanza. O que é a Provanza para você? Bom, a Provanza é uma marca inspirada na região francesa de Provence, então ela tem todos os aromas, o aconchego de lavandas, bem-estar. E ela quer tratar sempre o cliente como primeiro lugar, sempre ressaltando a saúde e a beleza, andando junto. Então nós temos cosméticos, nós temos aromas para casas, temos também a linha masculina. Então quem não conhece a Provanza, fica onde? Repete pra gente. Em frente à Praça 5 de Agosto, no centro, é na antiga Rochelle.